Residencial Copacabana! Venha morar com estilo no primeiro bairro planejado de Ipanema. Lotes em média de 310 metros quadrados. Infraestrutura completa. Desenvolvido por Crispim Gonçalves Imóveis. O Residencial Copacabana oferece conforto e lazer. Com ruas amplas, praças, bosques, lagoas, pistas de caminhada, playgrounds. Tudo isso somente a 900 metros do centro. Cadastre-se e participe da abertura de vendas. 33 999-39-3303